E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Foi, vamos dar dois milão agora para vocês, vai ser, na verdade vamos dar, depende do chorinho né, porque vão ser dois sorteios de R$ 100 agora, que vai dar mais de R$ 1.000, bora. R$ 1.500 deu reembolso, não? Se a gente foi no Handicap Asiático deu reembolso, daqui a pouco eu vejo de novo. Tinha R$ 1.500 na conta ali na hora que a gente saiu? Se tinha deu reembolso. Clayton, bora, vamos querer Clayton. R$ 100 vai virar R$ 135 e vamos sonhar. Ah Saulo, por que R$ 100 vai virar R$ 135? Porque o cupom sonho né irmão, o cupom sonho dá 35% de bônus no seu depósito. Saulo Minim, vamos querer velho, vamos querer. Vamos querer, vamos querer. Vamos querer, vamos querer. Nada. O que que nós tá querendo aqui, guys? O que que nós tá querendo? Deitou a Shadowzinha. Nós só fica feliz se vier a M9. O que é esse risco vermelho, Saulinho? É a proporção de chance de ganhar na caixa. Tem 0.40% de chance de dar profit e 99.60% de dar head. É na extensão, tá? Isso aqui não é do CSGonete, é da extensão. Inclamação, extensão, se você quiser colocar aí no seu navegador, já vai usar o cupom do Saulão direto e vá. Mano, nenhuma galil. Beitou muito. Meu Deus. 75 NT, velho. Puta que pariu. Faltou saldo. Faltou saldo pra dar aquele tiro nervoso. Vamos lá, Chorovice. Eita, Profit na tela. Ó, uma Ak Neon, uma M4 Temucal, uma Glock legal, 43 dólares. Os melhores foram a M4 e a AK. Agente GTR. Alp Fever Dream. Alp Fever Dream. Ah, ainda tem 60 dólares. Imagina se paga uma luva de superconduco. 999-9659. No Chorinho, irmão. Na última tentativa do Chorinho, toma! Mano, ganhamos uma caidropônica pro menino de... Mano, vamos trocar isso aqui pro... Você é louco? Tem como trocar por um monte de faca foda. Mano, tô infartando. Que isso? Mano, meu Deus. Nossa. O que que tu quer, meu link? Nunca tive faca, irmão. Meu Deus. Tu nunca teve faca? Então eu vou escolher por você. Tua primeira faca vai ser uma M9 Blue Steel. Butterfly? Butterfly não tem erro, velho. A Butterfly Stained é top. Ah, vamos de Butterfly Stained pra ele, então. Tá lá, irmão. Porra, nós fez a boa. Quando ele depositou 100 dólares, nós pôs em busca do sonho. É uma parada aqui na Saulo Mini. Pô, ganhar M9 Doppler e tal. Gama Doppler e tal. Perdemos 100 dólares na Saulo Mini. Ok. Aí, sempre que a gente perde, eu deposito mais 100 dólares de Chorinho pra pessoa. Porque sem nada a pessoa não vai sair. Mano, deu na minha telha. Vou abrir uma brilha, gente. Olha o que que deu, velho. É Butterflyzada pra conta. É isso mesmo. CSGO.net cupom sonho. Depositamos 100 dólares pro inscrito. Perdemos 100 dólares. Colocamos mais 100 dólares. E o segundo 100 dólares virou tudo isso aqui. Butterfly, Alpe, Agente, AK, Mac e Fama. Aí já vamos dar uma olhada quanto que vale essa Butterfly. Só de curiosidade, pra gente fazer um breve cálculo, rapidão. 5 mil reais. Aí depositou 200 dólares pra ele, pô. E foi no último tiro do Chorinho. Vou guardar essa Alpe pra ele também. Vamos pegar. Ele ficou doido, cara. Vou guardar essa Alpe pra ele também. Vou pegar. Vou pegar essa Desert pra ele também. Chegou a faca. Ela veio veterana. Não é 5 mil, não, clã. É 4 mil. É, louco. Tá lindo, mano. Tá lindo. 4 mil reais do nada. Do nada. Ganhou o sorteio aqui de graça na live. Pimba. Faca de 4 mil reais na tua conta. Ainda tem essa Alpe Fever Dream pra chegar. Ainda tem a Algue Chamillion. E ainda tem a Desert Eagle. Mas já dá pra gente ter mais ou menos uma base de quanto que ele ganhou. Mas antes, só deixa eu ver essa faca dentro do jogo. Bela escolha, chat. Bela escolha. Aquela M9 Blue Steel também é bem foda, tá? Mas bela escolha. Bela escolha. E mais um inscrito. Mano, a primeira faca dele. Mais um inscrito realizando o sonho de mais um inscrito. A primeira faca do menino é uma Butterfly manchado. 4 mil reais custa essa faca. Algue, 16. Alpe, 104. 5, 7, 12, 12, 19, 76, 3.994. 4.270 reais. 870 dólares. 870 dólares. 870 dólares. Sgol.net. Com sonho. 35% de bônus no seu depósito. Se você, você aí que tá assistindo esse vídeo, gosta desse conteúdo do Saulão porrando na conta de inscritos, deixa o like aí, pô. De graça. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Quem quer ganhar um sorteio do Saulinho, vem pra Twitch. Twitch.tv barra sal. Tamo junto, meus lindos. Um beijo e fui. Tchau.